Como praticar o desapego? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse conteúdo e clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar com você, em quatro partes, como nós podemos praticar o desapego. Isso é uma pergunta que é muito feita dentro do budismo e tenha um apanhado de coisas que eu quero compartilhar com você sobre isso. Então, a primeira coisa de tudo, quando nós temos um problema, e aqui eu vou trazer ensinamentos dos professores, especificamente da Jetsuma Tenzin Palma, que é uma mestra do budismo tibetano, que ela diz que o problema, o primeiro problema de todos, é que nós confundimos apego com amor. Ou seja, nós achamos que nós amamos apenas se nós formos apegados. E aí tem, por exemplo, o apego de uma mãe por um filho. Algumas pessoas, quando mandam mensagem, dizem, poxa, mas como é que eu não tenho apego pelo meu filho, por alguém que eu amo? E de onde vem essa ideia de apego? Primeira coisa de tudo, por que nós pensamos e agimos assim? A primeira coisa de todas é por falta de treinamento. Nós não aprendemos a como treinar a nossa mente. A gente não sabe o que faz. A gente não foi ensinado a soltar. A gente só foi ensinado a o quê? A agarrar. Por quem? Na escola, dentro da nossa família, os nossos amigos. Culturalmente, a gente, culturalmente, de uma forma mundial, nós somos ensinados a agarrar, a segurar com muita força, a pegar. Esse é o problema. É aí que surge, na verdade, esse é o porquê nós pensamos assim. Nós somos ensinados a vida inteira a ter, a pegar, a agarrar, a segurar com muita força. Então, o que o budismo ensina? Como a gente pode superar isso? A gente precisa praticar. Se nós somos apegados, nós precisamos praticar o desapego. E para nós, principalmente nas relações, a gente tem mais essa questão. É claro, tem pessoas que são apegadas e não conseguem se desapegar por coisas materiais. Mas o nosso maior problema, se a gente fosse escolher uma coisa, seria nas nossas relações. A gente quer segurar, a gente quer agarrar, a gente quer possuir, a gente quer prender. E o que a gente, se uma tensa em palmo, fala? Amor é diferente de apego. É completamente diferente. São duas coisas opostas. E eu vou ler para você, eu vou propor um desafio. Então, qual seria a solução? Como que a gente sai disso? A gente precisa praticar o desapego. Essa é a solução. E aí, o como vem desse desafio que eu vou propor para você exatamente agora. Eu anotei aqui, e eu quero compartilhar com você. Toda vez que você sentir ciúmes, apego, alguma coisa nesse sentido, você vai repetir essa frase aqui, que é da Jetsuma Tenzin Palma. Toda vez que você, de alguma forma, se sentir apegada, sentir que você está agarrando demais, segurando demais. Isso pode ser coisas, principalmente para pessoas, essa frase vai funcionar, tá? Mas você pode trazer o mesmo princípio para as coisas também. Então, você vai repetir essa frase. Esse é o desafio. Você vai repetir essa frase. Repita isso internamente. Repita isso internamente. Esse é o problema. Esse é um problema também. Então, toda vez que você sentir que você está prendendo, segurando, você pensa nessa frase. Esse é o desafio. Então, deixa aqui nos comentários um ponto. O que te traz mais apego? O que você é mais apegado? O que te traz mais apego? Todos nós temos apego. Mas como é que nós podemos transformar isso? Esse é o ponto. Então, um grande abraço. Até o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço.